E aí galera, o morador que sabia a Bíblia de Cor, certa vez uma testemunha de Jeová, contatou um morador que disse com orgulho, eu conheço a Bíblia de Cor. A testemunha de Jeová apenas perguntou, o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1? Então o morador, visivelmente envergonhado, disse, eu não cheguei nessa parte ainda. Realmente aquele morador conhecia a Bíblia de Cor. A Bíblia de Cor.